E aí pessoal, aqui é o Haruki da Haruki Tutoriais com mais um tutorial pra você. Hoje eu ensinarei pra vocês os segredos do bloco de notas, beleza? Primeiramente peço que se inscreva no canal, agora vamos lá então, deixa eu fechar aqui, meio lag aqui, aí, primeiramente abre o bloco de notas, claro, e você vai ter que digitar, eu vou ensinar pra vocês quatro comandos, quatro segredos do bloco de notas. Pra quem não viu a aula passada, eu ensinei um comando, como desligar o PC de uma pessoa, por MSN, e-mail, hotmail, bol, essas coisas, por e-mail. Pra quem não viu, clica no canto inferior direito que vai tá o link aí, beleza? Primeiramente você vai ter que digitar um código, pra cada segredo você vai ter que digitar um código. Quer ver? Primeiramente eu vou começar com a animação. Nenhum desses segredos, nenhum desses segredos danifica seu computador, nem o computador dos outros, beleza? Pode ficar tranquilo. Eu vou dar um link aqui, pra um segredo que eu fiz, é uma calculadora, no bloco de notas. Eu fiz, se quiserem baixar, pode baixar, aqui ó, esse daqui eu vou deixar na descrição do vídeo, e todos os códigos aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? É... O que mais? Eu vou ensinar vocês a fazer uma calculadora, mas se vocês quiserem a calculadora que eu fiz, é só baixar, não tem vidas, pode ficar tranquilo, tranquilo. Então, vamos lá. Esse é a animação. Coloque todos esses... Esses códigos certinho, de jeito que estão aqui, beleza? Mas se você quiser... Mudar a cor das coisas, aqui ó... Aqui é a cor 70, a cor 23, você pode mudar esses números, só os números. Não muda mais nada, beleza? Não danifica seu PC, beleza? Vamos lá. Salvar como... Coloca qualquer nome, qualquer nome que você quiser mesmo, ponto assim, tanto faz. Eu vou colocar animação. Mas coloca na extensão .bat. Coloca na extensão .bat. Essa... Esse segredo é na extensão .bat, beleza? Salva aí. Vamos lá. Animação aqui. Ó. Da hora. Ficou? Então... Essa é a animação. Já terminamos um segredo. Vamos pra outro segredo. Matrix. Coloca desse jeito. Tudo igual. Tudo igual aqui. Se você quiser mudar a cor das palavras, você só muda aqui o número. Não muda mais nada, beleza? Deixa assim. Vai em salvar como. Coloca qualquer nome, qualquer nome mesmo. Coloca aqui. Daí... Salva na extensão .bat. Beleza? Salvar. Matrix. Aqui ó. Olha matrix aqui. Parece matrix, não parece? Não é toda hora, mas... Parece. Isso aí. Pra funcionar, você tem que ir apertando a flechinha pra baixo. Pra ir descendo. Senão ela fica parada, beleza? É ó. Fica assim, né? Vamos lá. Vamos para o nosso terceiro segredo. Vou abrir aqui. Comprar chat. Chat é legal. É... Você faz... Coloca esse código aqui no bloco de notas. E... Coloca tudo certinho. Você só pode mudar o que tiver dentro aqui. Dentro do... Das aspas. Se não, erra. Se não, dá erro. Beleza? Só o que tiver dentro das aspas. Não verifica o seu PC. Pode ficar tranquilo. Ok. Vamos salvar. 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 Coloca qualquer nome. Colocar chat. Mesmo do jeito que tava. Só que agora, não é extensão .bat. É extensão .vbs. Presta atenção, hein? Cuidado. Errar. Colocar extensão .bat. Que não pega. É extensão .vbs. Vamos lá. Vamos testar. Vamos lá. Chat. Aqui, ó. Você aperta lá. Abre. Oi, tudo bem? Lucas. Tudo. É extensão . Na verdade, aqui. Deve ser. Qual o seu nome? Porque daí. A próxima pergunta. Ele vai falar aqui tudo. Vai falar o seu nome aqui no final. É... Aqui, ó. Já ouviu falar do canal Infinity Potter? Sim. Não. Não? Vai lá assistir. Tem muitos vídeos bons em HD. É isso aí, pessoal. É isso aí. Ó lá. Mas... Tem mais um segredinho dentro desse segredinho. Se você quiser adicionar mais perguntas. Você clica aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Daí, nas aspas, você muda. Por exemplo, vá lá. Daí... Por exemplo, se eu colocar esse... Esse daqui. A última resposta vai aparecer aqui. Vem, ó. Colheu. .vbs .vbs Não se esquece. Sim. Vem lá. Oi, tudo bem? Tudo. Já ouviu falar do canal Infinity Potter? Tudo. Não. Não? Vai lá assistir. Tem muitos vídeos bons em HD. Já vou. Vá lá, já vou. Viu? Que daora, pessoal. A última resposta aparece daí. No final. No caso aqui... você tem que colocar um ponto, tipo, vírgula beleza é isso ai vamos para o próximo vamos para o próximo vou abrir vamos salvar calculadores, esse é o mais legal que eu achei aqui ó vai estar um monte, um monte, um monte, um monte, um monte de coisa eu vou colocar outro código em vez desse porque esse é o personalizado meu personalizei vai estar na calculadora que eu vou estar no site lá para baixar beleza aqui ó, vamos colocar o padrão vou fechar nossa, porque eu não solucionei tudo ai, está padrão agora vocês vão ter que salvar em extensão salva qualquer nome ponto, bate salvo agora vai lá cadê? 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 qual será que é? tem um monte modificado meu não, não é esse é esse daqui ó ó, é da hora você aperta aqui digite o número correspondente ao cálculo ao cálculo que você quer fazer por exemplo, se você quiser fazer a adição você clica 1 e dá enter subtração 2, enter multiplicação 3, enter divisão 4, enter eu vou querer multiplicação apertar 3 colocar enter lá, digite o primeiro número que você quer multiplicar vamos colocar aqui um bem fácil 2 segundo número 2 também olha lá, 2x2 igual a 4 pressione qualquer tecla para continuar o que você deseja fazer? voltar no menu ou sair do programa? ver para voltar no menu e vamos lá e essa é para sair do programa daí fecha o programa aqui ó, eu fiz um personalizado meu ó essa calculadora foi feita por Haruki, da Haruki Tutoriais by Haruki Tutoriais vai aparecer by Haruki Tutoriais em todos é personalizado meu aqui ó beleza? se vocês quiserem baixar ela eu vou tá deixando o link na descrição do vídeo que é esse daqui ó esse link aqui esse link eu vou deixar na descrição do vídeo não tem vídeo pode ficar tranquilo beleza? mas se você quiser mesmo fazer a sua própria calculadora segue as dicas aí, beleza? se você quiser tá modificando algumas coisas tipo título número eixo é para você você coloca eixo espaço e digita um texto se você quiser mas tem que ser perto de outro eixo senão não pega ó tipo opa pause eixo aqui ó colocar eixo ponto que é para dar espaço tipo esse daqui ó entendeu? eu vou colocar agora eixo Gabrielzinho não galera do youtube não vou colocar em outro lugar porque aí vai aparecer em outro lugar colocar no início já no início vai aparecer direto quer ver? aqui ó ponto colocar aqui eixo galera do youtube nossa senhora tô ruim pra escrever é isso aí é vídeo tutorial aqui ó vamos lá salve em ponto bate qualquer nome ponto bate fica meio estranho quando bate né? mas é isso aí é ponto bate né? não é essa é essa aqui ó galera do youtube vídeo tutorial aparece é muito da hora esse esse prompt de comando faz muitas coisas blocos de notas então é ótimo só isso então pessoal nossa tantos minutos pessoal vou vou saindo aqui eu já terminei mesmo eu vou pedir que vocês se gostaram do vídeo clique em gostou gostei na verdade né? favoritem o vídeo isso ajuda muito a divulgação por favor favoritem clique em gostei e se inscreve no canal por favor beleza? falou então até mais tchau